Pessoal, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Ó, esse podcast hoje tá sendo patrocinado pela maravilhosa Insider, gente, ó. Tô aqui usando a camiseta Insider. Três oitão tem Insider também. Eu já entreguei uma pra ele, inclusive. Já ganhou várias, né, não? Porra, ganhou um montão, viu, véi. Rapaz, ali no Eagle, véi. Eagle abriu um armário que tinha todas as cores, todos os tamanhos. Era Insider pra caralho, véi. Os caras que foram comigo só eram doidos, véi. Pegaram várias ali, os caras saquearam o negócio de Eagle, véi. A Insider, meu, né... Ele pode pegar o que você quiser aí. É gigantesco. Eagle abriu um armário, véi. Tipo assim, tinha todos os tamanhos, todas as cores. Foi um negócio brutal, véi. É, como eu falei, a Insider, cara, é a maior do Brasil. E todo mundo sabe da qualidade, cara. Posso falar pra vocês que eu uso... Tenho, mano, várias camisetas da Insider. Essa daqui, inclusive, novinha. Quero falar pra vocês que todo mundo está assistindo essa live. Na descrição, inclusive, tem o link, beleza, do cupom Insider. Tem várias campanhas. Tem a Polo, que é, mano, pra um negócio mais formal, assim, algo mais, digamos, social. Você pode colocar pra trabalhar. Pra quem gosta de algo mais casual, você pode colocar pra sair à noite. Você pode ir treinar com essa. É aquela que desamassa no corpo, tá? E, gente, muito importante. Recuse imitações, tá? Tem outras por aí, cara, que estão querendo copiar a Insider. Mas você sabe que qualidade e que entrega realmente é a Insider, tá? Lembrando, todo mundo aí, pô, tem o QR Code também. Que eu vou colocar pra vocês aí na tela. Fica aqui no canto. Cantinho aqui, aqui, isso aqui, ó. No cantinho da tela tem aí o RedCast12, o cupom. Você pode apontar o seu celular por QR Code. Ou ir direto no link também. Você ganha, tá? O desconto de 12% comprando qualquer linha da Insider. Tem masculino, tem feminino, tem... São várias cores. Como eu falei, tem pra roupa íntima também. Então, assim, desde meia, cueca. Cara, é um bagulho muito confortável. Falo sempre da Insider aqui, que tá com a gente desde o ano passado. Sempre a galera tá comprando. Então, mano, aproveite você também. Faça parte do time Insider. Adquira sua peça. Ah, eu já tenho algumas coisas. Aumente seu guarda-roupa. Fique que nem o Igor lá do Flow. Cheio de peças lá pra você. Tá certo? E a gente se vê aí, então. Todo mundo vestindo Insider. É isso aí, galera. Bom, muito obrigado, Insider. Valeu. Vamos continuar aqui. Pedro, então, uma coisa que eu quero saber de você, cara. Você que é um... Você que é o cara anti-satanista mais conhecido do Brasil. Anti-cabalístico. Eu nunca usei essa palavra. Os caras inventaram o que eu usava cabalístico. Eu nunca falei essa porra em público. Ele inventou umas palavras bundeiro. Eu nunca disse bundeiro, porra. Não é? Tião que inventou essas palavras. Muito bom. O que você achou das Olimpíadas? A abertura das Olimpíadas? Onde você não pode levantar a mão pro céu pra agradecer a Deus pela conquista da medalha, mas você pode profanar a Santa Cena, a abertura. Não. Inclusive, o único país que fez um protesto formal foi o Irã, não é isso? Verídico. Porque Jesus era um profeta de Alá, isso foi um desrespeito, né? Eles ainda protestaram formalmente, né? O Irã, como é que chama o comitê do lado do Irã, protestou formalmente, os outros ignoraram, né? É isso mesmo. O Brasil, por exemplo, se calou totalmente. Deixou na mão da entidade. Da entidade, duplo sentido. Da entidade, né? Deixou da entidade. Não, porque tudo é o COI. Ah, é regra do COI, temos que seguir, ué, mas se a regra é imoral, o que você pode fazer? Você pode penalizar um atleta que não pode surfar com a prancha dele, estava escrito Jesus é o Senhor. Não pode. Teve que tirar o cara lá da prova e dar pra ele uma outra prancha, que nem era a que ele ia usar, só porque estava escrito Jesus é o Senhor. Mas que absurdo é esse? Quer dizer, é isso. E a galera, e o pessoal, manda tirar, as mulheres lá, manda tirar a burca pra competir, soltar o cabelo? Hein? Não. Ali eles respeitam, né? Pois é. Você acha que realmente acabou pra França? A França vai ser realmente islamizada? A Inglaterra já chegou num ponto brutal, tem cidades lá que já é 30, 40% muçulmano, né? Prefeito de Londres é muçulmano, não é isso? É. Não sei se tem volta não, acho muito difícil. Pra Deus nada é impossível, mas a tendência é essa, né? É a Europa ser colonizada e ser completamente islâmica no nosso tempo de vida. Tempo de vida de nossos filhos. É isso, eu acredito inclusive que no nosso tempo de vida, a maioria dos casamentos no mundo e na Europa vão sair com dote. Quando acabar o estado social, ninguém vai mais achar engraçado a filha estudar. Você pensa, pra que você vai estudar? Pra ganhar um preço, pra ficar correndo disputando com homem? Seu lugar é na linha de chegada, esperando o vencedor, não é isso? Entendi. Elas não lutam pra vencer, elas lutam por um vencedor. Entendi. Elas estão esperando o vencedor, não é isso? Hein? É, isso mesmo. Mas conta aí, a questão do dote especificamente. Você acha que vai ser de maior interesse das mulheres ou dos pais, no caso? Dos dois. Se você tivesse um patrimônio hoje de sete bitcoins, você botaria dois ou três bitcoins pra casar com a mulher e o pai da mulher botar um bitcoin, um terço da grana que você botasse, que seria a herança dela. E o primeiro que vai buscar a injustiça de uma ditadura bolivariana, perde todo o dinheiro, garantir que qualquer eventual separação, qualquer eventual discussão de paternidade ou de qualquer agressão dentro de casa, vai ser julgada por aquelas pessoas que têm autoridade espiritual pra fazer o casamento e não por um militante feminista. Você pagaria por isso? Pagaria. Se a mulher fosse procurar a Maria da Prinha, meu irmão, ela perde a herança dela, não é isso? Hein? Perde tudo. É do interesse do cara também pagar ou não é? É, tem interesse. Tem um interesse. Pois é. Quem não pagaria pra não ser, pra não tá sob a soberania de satanás? Quem não pagaria pra poder escolher seu próprio juiz que vai julgar o... Hoje em dia, se você chegar em casa e sua mulher tiver cometendo adultério e você gritar com ela, o bandido é você. Adultério hoje é legítimo, é... Como é? Direito legal, não é isso? É. Não é mais crime, cara. Então, se você chega em casa e sua mulher tá te traindo, nada acontece com ela. Mas se você vai lá, tira uma foto e uma, joga na internet e você que vai... Grita! Mas tem que gritar sua puta, já é crime, não é isso? Crime, acabou. Padinha, vagabunda! Crime. Crime. Cara, é surreal, né? É uma inversão de valor total, né, cara? Tirei uma foto e mandava pra mãe dela, crime. É crime. Conta uma coisa também a respeito disso. Você acha que faz parte? Quando Jesus revogou o divórcio, muitos homens disseram, se é assim, é melhor não casar. Tem isso em Mateus? Tem isso na Bíblia? Se é assim, é melhor não casar? É a definição de MGTOW, não é isso? É. Essa mesmo. Essa mesmo. Essa mesmo.